A Netflix traz vários lançamentos para essa semana. A principal novidade é a chegada da primeira parte da quarta temporada de Ozark, que vem fazendo sucesso na plataforma. Dá só uma olhada. A semana vai ser de muitos lançamentos na Netflix. Mas quem é fã de Ozark pode comemorar, porque a espera acabou. A plataforma de streaming vai disponibilizar a primeira parte da quarta temporada nesta sexta-feira, dia 21. Ozark é um drama empolgante ambientado nos dias atuais e retrata a transição de vida da família Beardy de uma rotina bem pacata em Chicago a uma perigosa empreitada criminosa na região de Ozarks, no Missouri. A série explora temas como capitalismo, dinâmica familiar e sobrevivência pelo ponto de vista desses americanos nada comuns. Outra novidade é a chegada do filme Tratamento de Realeza, uma comédia que conta a história de Isabela, uma moça que tem um salão de beleza em Nova York e não tem medo de falar o que pensa. Quando a jovem e as colegas têm a oportunidade única de fazer os cabelos para um casamento real, ela e o príncipe aprendem que é preciso ouvir o coração para assumir o controle do próprio destino. A terceira temporada de Brincando com Fogo está mais quente do que nunca. É hora de conhecer mais um grupo de jovens solteiros e cheios de energia. Mas a regra é clara, é proibido ter pegação ou qualquer forma de autossatisfação. Quem se envolver, perde. Por isso, será que os participantes vão conseguir formar vínculos emocionais mais fortes para vencer? Vamos descobrir a partir desta quarta-feira. Todos os lançamentos da Netflix para esta semana estão no olhardigital.com.br. Confere lá! Vamos à atualização dos números da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo os dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, 121 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 621 mil e 166 pessoas perderam a vida para o coronavírus. De ontem para hoje, foram registrados 74 mil 134 novos casos da doença, elevando o total de contaminados para 23 milhões 74 mil e 791. O número de recuperados é de 21 milhões 668 mil e 942 brasileiros. Segundo dados do Ministério da Saúde, 162 milhões 362 mil e 177 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina e outras 147 milhões 752 mil e 682 já foram imunizadas com as duas doses ou com a dose única. A pasta já distribuiu 338 milhões, 927 mil e 813 vacinas em todo o país. Legenda Adriana Zanotto